O vídeo de hoje é um passeio em algumas obras em andamento e outras que já foram concluídas aqui na região do Cabo e Sussuarana. Vamos ver a construção de um novo supermercado, documentar o início das obras do Puxadinho da PGE, ver uma igreja que foi tombada com o Patrimônio Cultural de Salvador, vou explicar os motivos dessa escola estar sem alunos, aproveitar para ver mais uma estação do metrô, essa é a panorâmica completa dessa região, e tudo isso com riquezas de detalhe e toda a informação que você só vê aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que falo de obras e construções, mudanças arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos anos. E com imagens belíssimas captadas pelo cavalo do cão, esse meu drone da derrota aí que bota apocando nessa tarefa. E deixa eu falar uma coisa importante para você que acredita e confia no meu trabalho, sempre informo que a merrequinha que o YouTube paga pelas publicações de anúncios nos meus vídeos, não cobre os custos para produzir esse conteúdo. E lanço meu pedido de ajuda para continuar operando nesse canal. Portanto, se você entende que esse espaço deve continuar, seja membro e venha me ajudar nessa tarefa de documentar esse planeta. É coisa pouca mesmo, e desse modo posso me dedicar a continuar nessa tarefa. Faça com esses nobres amigos aí que confiam no meu trabalho, e juntos a gente vai conseguir atingir esses objetivos. Vou precisar mais do que nunca da vossa ajuda. Mas o negócio é o seguinte, estamos na região do centro administrativo da Bahia, mas que meio mundo de gente só conhece esse lugar pela sigla de CAB. Essa região é onde estão as secretarias e órgãos do governo baiano, e também outros órgãos que compõem o serviço público, sem terem vinculação direta com a administração estadual. Muitos desses órgãos eu já citei nos vídeos aqui no canal. Quem tem interesse em conhecer mais sobre o CAB, dê uma vasculhada aí nos meus vídeos do VDS, que vai encontrar um rebanho de coisas sobre essa região. Mas o objetivo de hoje é documentar o início das obras de construção do anexo, ou como a gente fala aqui mesmo, é um puxadinho, que vai incorporar o prédio da Procuradoria-Geral do Estado, cuja sigla é PGE. Essa obra está orçada em R$ 11.472.133,73. São recursos do próprio Caixa do Estado e tem o prazo de nove meses para ser concluída. Vou ficar de olho nesse prazo, e fique esperto que o carimbo do VDS bate certo! Esse é o vídeo de documentação inicial, já que as obras de fato, como a gente está acostumado de ver por aqui, ainda não pegou firme. Por enquanto, o que tem é essa placa de informação da obra, e também foram colocados esses tapumes para isolar a construção. Tem alguns operários trabalhando, mas ainda não tem registro de escavações ou coisa desse tipo. A PGE é um órgão do poder executivo vinculado diretamente ao governador e responde pelas atividades de advocacia do Estado. A função da PGE é assessorar a administração pública estadual contra as decisões na área jurídica, é emitir parecer sobre matérias de interesse do Estado, respondendo inclusive às consultas jurídicas formuladas pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Justiça, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público e Defensoria Pública. E tem um rebanho de atribuição voltado a esse órgão. E bem ao lado da PGE, é justamente onde fica a Igreja Ascensão do Senhor. Uma obra do genial Lelé, o nosso João Filgueiras Lima, que projetou vários edifícios do CAB. Essa igrejinha foi tombada em 2020 como Patrimônio Cultural de Salvador pela Fundação Gregório de Matos. Esse templo católico que fica junto à Reserva de Mata conserva aspectos arquitetônicos singulares. Sua inauguração é de 1975. O prédio é composto por uma nave com 12 peças estruturais de concreto armado, pilares, capitéis e lajes de cobertura, capela do Santíssimo e residência dos padres. Quem entra no recinto sente-se em conforto e paz. Fica meu convite para você conhecer esse espaço, independente da sua doutrina religiosa. Bem ao lado da igrejinha é que está o Colégio Estadual Bolívar Santana. Ô Bolívar, não sei como é que fala esse negócio. É uma unidade de ensino do Estado e que está sem atendimento a estudantes. As turmas desse colégio foram transferidas para o novo Colégio de Tempo Integral que fica no bairro de Sussuarana. E fique aí no vídeo que eu vou passar por outras obras importantes que estão sendo implantadas na Sussuarana. Se mudar de canal, o problema é seu que vai ficar sem saber do que se trata. Aqui ao lado fica a estação do metrô do Cabe. Essa estação pertence à linha 2, que faz a ligação da região da rótula do Abacaxi até a divisa do município com Lauro de Freitas na região do aeroporto. E tem outra construção que gostaria de destacar. Mas só que dessa vez vamos ao bairro da Sussuarana. Mas é bem pertinho do Cabe. E não precisa nem você pular o vídeo. Trata-se da construção de mais um supermercado em nossa cidade. A Remaria Farmácia e Supermercado é o que mais tem aqui em Salvador. Gostaria de saber os motivos dessa proliferação desses dois ramos de atividades comerciais. Ah, Maria, é coisa, viu? Mas nesse terreno que fica ao lado do Fórum Teixeira de Freitas, que é o prédio da Justiça Federal e também próximo ao Fórum Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, é que acontece a obra de implantação desse supermercado da Rede Atacarejo. Essa empresa, que é uma das maiores redes de atacado da Bahia, é fruto da garra e competência de um homem simples chamado Teobaldo Costa, que com seu trabalho transformou a barraca que vendia frutas e verduras, que começou em 1979 nesse império que está aí hoje. A sugestão para a documentação dessa obra foi feita pela amiga Maria Elisa. Ela é escrita na comunidade VDS. Ela e sua mãe não perdem um episódio dos nossos vídeos. Fica agradecimento e também a confiança pelo meu trabalho. E deixe sempre suas sugestões de temas a serem abordados nos próximos vídeos aqui no VDS. Faça como a amiga Maria Elisa e comente sempre o que está achando do canal. Deixa eu aproveitar para falar um pouco do bairro da Sussuarana. Onde estão incorporados o Novo Horizonte, Sussuarana Nova e também a Sussuarana Velha. Eu sempre fico sem saber onde fica a linha de separação dos bairros. E em Salvador é assim mesmo. Você está andando por um bairro e quando dá fé já está em outro. A Sussuarana é um bairro próximo ao Centro Administrativo da Bahia. E para falar a verdade, é gente morando nessa região. E quem é do bairro vai deixar um comentário aí. Fala do bairro. Fala também da implantação desse novo supermercado. Fala do meu trabalho aqui no YouTube. Solta o verbo mesmo. Que eu tenho todo o prazer de ler e de responder todas as mensagens deixadas. E eu respondo mesmo. E é daquele jeito. Faço toda a questão de saber do que vocês pensam do meu trabalho. E outros temas que diz respeito a esse planeta chamado Bahia. Está feita mais uma documentação de obras em nossa cidade. Como é o caso do supermercado que em breve deve gerar empregos e oportunidades aqui para os amigos e amigas da Sussuarana. Também documento o início das obras do Puxadinho da PGE. Esse órgão importante que tem o dever de proteger nosso estado nos assuntos jurídicos. Falamos da Igreja do Cabo que agora é patrimônio cultural da nossa cidade. Visitamos mais uma estação do metrô e um colégio que foi desativado. E com a tarefa concluída só me resta pedir algumas coisas. É que me ajude a manter esse canal em operação e crescimento. Uma dessas ajudas é se inscrevendo no canal. Outra maneira de ajuda é indicando esse conteúdo para aqueles amigos e amigas do Zap. É só copiar o link e mandar ver nos grupos. E também sendo membro do VDS. Essa é uma grande força que você me dá. Me dê essa força jovem, esse voto de confiança. Acredite nesse canal que juntos vamos documentar esse planeta chamado Bahia. E está documentado e publicado mais esse trabalho aqui na comunidade VDS. E eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através das imagens que eu faço por aí. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também as obras do Pontilhão e da Casa da Mulher Brasileira em Salvador. E espia esse rebanho de obras no bairro do Comércio. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.